E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Night in the Woods, jogo de aventura para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch A gente está jogando uma versão em português que foi moldada por fãs, eu vou deixar a comunidade na descrição Se você joga em console, infelizmente não está em português E vamos lá, vamos continuar mais um dia na vida louca da Mai Beleza, mais um dia a Mai acorda O último dia foi diferente, eu não lembro como foi o último dia Mas a gente foi numa festa, foi um dia bastante triste Conversamos aí com a nossa amiga, a Bai, a jacaroa Olha lá vem, o que você quer? Foi pra você também, Mai O que é? Encontrar uma coisa, examinamos o braço que vocês encontraram aquela noite Ah é? Sim, achei que teria interesse nos resultados, só isso Manda? O braço pertencia a um homem de meia idade, estatura mediana e ele estava morto quando o braço foi removido Nossa Quer dizer que... não quer dizer nada ainda Só achei que ia querer saber Você sempre gostou de histórias de Steve quando era pequena? Ah é verdade, valeu Esse fantasma é bem sinistro Fantasma? Não tem nenhum... não tem fantasma nenhum nessa história, seja lá o que aconteceu Tá, tá, ninguém acredita em mim, já entendi Tenha cuidado, Maê, coisas estranhas ainda acontecendo Não diga Tenha uma boa noite, Maê Essa policial é a nossa tia Às vezes ela puxa a nossa orelha, mas é para ela o nosso bem Hoje a gente vai visitar o Greg Tem algo para fazer com ele Vamos lá para a lojinha do Greg Mas a gente já chegamos aqui no Snack Falcon Aproveitar para agradecer a todos que estão acompanhando a série Muito obrigado pela sua atenção Vamos lá falar com esse raposo E aí, cara? Oiê Como vai o dia? Tô com uma enxaqueca Eu sinto como se eu mal tivesse dormido Apesar de eu ter dormido um monte It malia, tá tudo bem? Sei lá Algo que eu possa fazer? Me ajuda a acordar Ei Eita Acorda Ok, valeu, tô acordado Mas e aí, tu vai fazer o que hoje? Quero ir comigo no Museu de História? Com certeza, tu parece bem cansado Tenho, só vamos O Greg ficou de investigar o Museu de História com a gente Abaia o cemitério, Greg o Museu de História E o outro personagem A gente conversa menos O homem não lembra o meu vídeo Foi mal a gente ter caído Não esquenta E a sua bike? Né, dá pra consertar Mamã com açúcar Pena que tu não foi atropelado Pena que você não bateu de frente com o trem Pena que seu corpo não foi devorado por o Bruce Pena que você não foi devorado vivo por o Bruce É aqui então? É Nunca vim aqui antes Nem eu Achei que tivesse um plano Eu preciso de plano Coisa mais simples Invadir um casarão velho Crimes É É É tipo igualzinho uma Uma casa mal assombrada É E qual aquele filme antigo? Figuras no corredor Hum, título péssimo Eu sei Se passar é uma mansão velha igualzinho a essa aqui Que bom que tu tá procurando um fantasma, né? Na verdade eu acho que ele tá aqui me procurando Ah é, tu comentou aquela outra noite É Seja lá quem for o maluco Deve ter umas pistas aqui Não é uma pessoa, mano É um fantasma Ah, então tá Não vamos contrariando Bora caçar um fantasma Pô, precisava ser de noite Greg Ei, cadê você? Ó eu aqui, ó A gente não consegue pular Estamos no breu Ah, moleque Achei a entrada do porão Hã? Fica quieto você Tá falando assim por quê? Se você substituir os sons de A e S por X Fica mais difícil Próximo ouro Tipo fantasma Entendeu o que eu vou X Entendeu o que eu vou X Tá falando? Entendi nada A gente tem que Xuxi Lensho Entendeu? Ah, entendi agora Ah, sim Eu não vou fazer isso Tá A gente tá de boa Não tem ninguém aqui Todas as blusas apagadas As portas trancadas E como a gente vai fazer? Tu vai segurar a lanterna Enquanto eu destranco esse cadeado Você sabe rondar cadeados Eu já tinha esquecido Claro, cara Isso é bem da hora Ou se é Crimes, cara Crimes, cara E aí, dá pra apontar a lanterna pra cá? Valeu Ai, meu Deus O que foi isso? Realmente O que foi isso? Nada Ah, tá Mais luz aqui Eu não tô gostando Meu Deus Esse MDS Não falou Meu Deus Tá, ali tem coisa Te falei Beleza Luz aqui pra terminar Fica de olho Tenta fazer os dois Momento final Ei, vem pro pau Você tem coragem Desgrama de coruja Você tá bem? Acho que sim Que perigo Eu não sabia que coruja Partiu pra cima desse jeito O que você fez pra ela? Tá, chegamos no porão O que era mesmo pra gente procurar? O barulho que eu li O que? O bagulho que eu li Falou que quando Alguém fica aqui Depois da meia-noite Começa a ouvir uns sons estranhos Tem um lugar chamado Sala do mapa E também tem outra sala De acesso terrestrito Tecnicamente A parada toda Tá restrita A essa hora Porra, cara Verdade Salvando Ok Vamos nessa Nenhuma alma aqui dentro Que escuridão E aí, cadê a lanterna? Merda Se lá fora Pô, cara Tinha uma coruja te atacando Tá, esquece Ainda dá pra enxergar Sim, partiu Investigar Maneira mais correta De andar Sempre pulando Olha só Um elevador Beleza Bem mais fácil Que uma escada É claro Vamos pegar o elevador Na casa abandonada Poderia dar errado A música do suspense É bem legal Você vai ou não vai? Você vai ou não vai? Por que eu tenho que ir primeiro? O fantasma é seu? Tá bom então Ele nem é xiste Você falou alguma coisa? Cara, é essa Opa Que? Parada Foi essa Não sei Será que tem alguém aqui? Não, tá tudo apagado As portas trancadas E não tem nenhum carro lá fora Beleza então Quer voltar? Tá com a sua faca aí? Aham Ótimo Ótimo Peraí Tá me dizendo que eu vou ter que furar alguém? Esse é o plano agora? Não Tipo só pra proibir Ou melhor A porta do porão trancou por fora Quando nós entramos Menina mesmo Vamos ter que achar outra saída Peraí Vou botar na lista Sala do mapa Zona proibida De achar uma saída De achar uma saída Que rolo Crimes 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 Vamos subir A gente sobe tudo Depois desce tudo Alguém aqui Alguém aqui é muito fã de elevadores Alicate É um sinal pra gente apertar o passo Vamos apertar o passo O que é isso aqui? Alá meu bairro É estrada E nada De Rampanther Deve ser na antiga Calma aí Isso aqui é a sala do mapa Vamos ter cuidado Ok Crimes 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 Ali tá o cemitério E o casarão que a gente tá agora Medo E como se a gente estivesse sendo espionado Olha meu bairro Nossa Aposto que tem um mini você ali Mano Isso Foi mal Isso me fez viajar um pouco Sou o perigo Que? Bom e velho centro Centrinho da nossa cidadezinha Verdadezinha Ah Acho que aquele bairro é bom pra burro Que? É o bom pra burro antigo Acho que é É floresta pra onde seu fantasma correu? É Pra um cara morto Ele adora passear Adora mesmo A gente acendeu todo o mapa Tem um trenzinho Que legal esse museu E é isso Algo abriu a porta ali Aquele som bizarro de novo Bem aqui nessa sala É um cara? Não É um animatrônico Ah tá Aí Tá vivo Credo Coisa feia O som devia estar vindo daqui então Mistério resolvido Não Pera Pera aí Se era isso que tava fazendo o barulho Significa que tinha alguém aqui dentro Enquanto a gente tava desbilhotando Ô Mano Tá Bora vazar daqui Não A gente ainda tem que encontrar os bagulho Ah os bagulho Cara a gente vai acabar comendo spray de pimenta De um daqueles funcionários do museu Que seja Se pegaram a gente Vou falar que foi tudo que eu passou Pode falar Falo mesmo Desculpa Desculpa cara Eu também Eu nunca ia te dedorar assim Nem eu Crimes Parseiro de crimes dele Olha aqui uma caixa de ferramenta O mecânico deve ter ido embora antes de terminar de concentrar Olha só um alicate Boa, boa, boa Tava começando a achar que a gente nunca ia achar um E acabaram morrendo de fome aqui dentro De manhã a gente vai De manhã vai ter gente aqui Ah é mesmo? Então só falta o clipe de papel Não é possível que eu não tenha sequer um clipe de papel aqui Será que não tem algum tipo de escritório em algum lugar? Ah deve ter sim Além de mais uns nove elevadores dentro dele O que eles estão olhando? Eles estão olhando pra cima Bom Cadeado adquirido Agora a gente tem que ir no escritório Talvez Pra cá Não tem nada Não tem nada Esse aqui está trancado Vamos descer né Vamos descer Aí escritório Normalmente quando as pessoas saem pra caçar fantasmas Elas acabam fazendo coisas tipo Bem mais legais que procurar clips Pelo menos teve aquele esqueleto de cemitério A noite e a noite É cara Pelo menos a gente não deu de cara com nenhum morto vivo ainda Enfim Bora caçar uns clips Olha tem um clip aí Fotos de um cachorrão Fotinho de Um grampeador monstro Fotos de uns pivetes Bonequinho laula Carregador Alfinetes Bidetes Chiclete Achei Boa Já achamos tudo Bora abrir aquele babel lá em cima São mais uns 12 elevadores Eu também Beleza tudo pronto Eu nasci pronto Vou botar a mão na massa Juro que vou escapar da cadeia um dia Com essas minhas habilidades Por que você iria pra cadeia? Acho que dá pra ter uma ideia né Crimes Vocês faltaram falar crimes Ô mano É melhor ir logo Hã? Tem alguém vindo? Tá no corredor de baixo Merda Só me dá mais um Ai minha santa Ai mano O elevador Merda Merda Vai logo Pronto Deu A gente nem sabe pra onde vai Foi pro subsolo Sério que a gente voltou pro furão? Ah tá O louco nem percebi Quando a gente entrou Não tem um outro mais pra lá Então tá né Qual o sentido disso? Talvez tipo Eles usam esse Pra descarregar coisas da sala do mapa E aquele outro Pra não terem que pegar a escada Mas mesmo assim Cara nada disso faz sentido Parece que seja lá o que for Não tá mais seguindo a gente Aquilo e não quem? Sei lá quem for Tá começando a acreditar em mim agora Sobre os fantasmas 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 não usam elevador Por quê? Então pra fantasmas subir a escada Tá tudo bem? Mas elevador nem pensar O mais importante agora É pra onde é que ele ir lá vai O episódio de hoje vai ser um pouco mais longo Ok Crimes? Crimes Tá vou descrancar aqui No escuro Nossa desculpa A gente voou eu Hum Merda Vou continuar aqui Vai lá Ver se dá pra gente sair por trás Não abre Errou de vez Eu tô indo Eu tô indo Tá trancado Alguma coisa trancou Alguém Que tal voltarmos pra cima? Melhor não A gente só ia acabar fugindo em círculos Seja lá o que for Seja lá quem for Mano É Foi A gente não sabe onde vai dar Tem alguma ideia melhor? Mano Óbvio que não Meio tenso Eu não sei se o bicho pode pegar a gente Ou algo assim Eles tem um elevador que vai do porão pro terraço Diretão sem parada nenhuma Pra que isso? Meu Deus Vem Vamo achar uma saída Acho legal a movimentação dos personagens Achei uma janela Acho que tem uma escada de emergência Só que não consegui abrir Mano do céu O que é esse lugar? A zona proibida Tem um quadro esquisito Estão planejando um museu de arte bizarra aqui Dá mais pra arte ruim Isso é bizarro É arte, cara O que? Não, isso é familiar Por que eu conheço isso? Hum, merda, cara O elevador O elevador Por que eu conheço a esquadra? Ó, velho Vambora O Greg cometeu um crime O elevador tá subindo Vamo Vamo Vamo, filha Rápido Vamo 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 Uuuu O fantasma Greg Cadê você, meu filho? Acabou esse cara Tu vai ter que pular Hum Foi uma vela queda, hein Ai Acredita em mim agora? Eu acredito que a gente quase foi perco Por um segurança ou algo assim Não, mano Eu tô dizendo Eu consigo, tipo, sentir a presença dele Tá, tá Era um fantasma Segurança fantasma Me desculpa por tudo isso Você caiu de bike Foi atacado por uma coruja Quebrou uma janela E saltou de uma escada Que isso, cara Foi nada Você é um bom amigo, Greg Pff Crimes Que momento Oi Que momento ele caiu de bike Não teve esse momento Cara, mas ele tá meio esquisito Ah Cara, o que foi? É É Cara, fala comigo Ah, minha cabeça Eu preciso falar com todo mundo hoje Tá, consegue subir na barca? Acho que sim Tá, segura em mim Eu vou levar a gente pra casa E o fantasma Ele não tá aqui Ok, vamos Vamos Obrigada por virem aqui Lembrando Nós moramos aqui É, cara Tu tá na minha sala Eu vou aceitar o agradecimento Então, tu tem alguma ideia O que tá acontecendo? Tem um fantasma na minha cabeça Tipo, na noite que eu vi aquele sequestro Ou pelo menos eu acho que era um sequestro Eu tive um pesadelo que eu não consigo lembrar direito A não ser pelo som Um som horrível Uma sensação E eu fico ouvindo esse som sempre que o fantasma se aproxima É como se alguém abrisse um buraco no meu cérebro Ixi Eu sei que vocês não acreditam em mim Não é que eu não acredito que tem algo acontecendo com você Eu só não tenho certeza se é mesmo um fantasma É, cara Deve ter tipo 50 explicações melhores pra isso Me dá uma Você deve ter tipo um enxaqueca quando tá estressada Aí você viu algo que te assustou E isso te deixou estressado Também tem um enxaqueca E mãe, a sua vida passou por um monte de mudanças Nas últimas semanas E sei lá, estresse faz umas paradas loucas com a gente Tá, tá bom que seja Eu vou lá na floresta Eu sei que essa coisa tá lá Eu sei o que vi E se vocês não acreditam em mim Tanto faz também Eu vou sozinho Você vai mesmo entrar naquele mato Atrás da quadra de basquete? Já tá tarde, cara E daí? Vocês não acreditam em mim mesmo? Eu vou junto Olha, eu não acredito em fantasmas Acredito em você Ó, cara Então vamos cansar esse seu fantasma É, eu tava pra dizer algo assim também Mas você já disse melhor Ah, gente Não é nem temporada de caça fantasmas agora Pois é, temporada de viado Somos fora da lei Ó, obrigado pessoal Pra acreditar em mim Olha a cara do Greg A verdade é que eu não quero deixar você ir lá na floresta Sozinho De noite Bom bastante Beleza Bora caçar fantasma Eu achei que já tinha acabado Faz tempo que não faço caminhada à noite Faço de olho nas corujas Fico de olho nas corujas Por quê? Ah, nada não Certo Eu tenho que trabalhar amanhã cedo Então vamos apressar essa casa fantasmas Por que que tá aparecendo a ESC? Eu não posso fazer minha caminhada pulante Como que eu nunca vim aqui antes? Cercas funcionam? Não, cara Vem a gente Não, vem gente aqui o tempo todo Eu vim aqui uma vez quando eu tinha uns 12 anos E o que tem por aqui? Animais, árvores e um monte de coisa velha Eu vi um desenho É o que foi, Bé? Nada não Nada? Eu tava rezando Uau Sério? Sério, vamos Tem um desenho Que eu vi, o Marty Que eu vi Dessa cena Bem linda Mas esse cara fez com Só pintado Não desenhado Não assim com esses traços simples Para tudo O que foi? Acho que eu vi uma coruja Oh, Rosinho Greg foi atacado por uma coruja Hã? Quando? Quando a gente tava invadindo aquele museu Eu não acho que elas atacam grupos Olha, se eu for picado até a morte Não vou dizer que eu não avisei Eu saio no pau com qualquer coruja Que olhar feio pra você Ah, valeu, capitão Greg, o mestre dos crimes Tem medo de passarinho Eu quase morri, tá? Muito bem Talvez aqui seja a entrada na mina Tem vários carrinhos de mina Nossa Eles tinham que jogar o lixo em algum lugar, né? Você lembra de tudo isso? Quando veio aqui, Greg Lembro, morri de medo Como eles conseguiram trazer tudo isso aqui pra cima? Calafrio O que foi? Nada Tipo Essas coisas super super velhas Ficam aqui toda noite Quando você vai dormir E Elas ficam aqui no escuro Tão velhas Tão velhas Tão velhas Tão velhas Caça fantasma Um Hulk divertido Só mais um pouquinho Coisa tá piorando É igual apenas o show Quando a coisa vai ficar feia A coisa vai ficar vermelha O cenário Vamos lá, vamos lá Eu esqueci o nome do urso de novo Eita Hã? Meu Deus Olha lá que beleza Não, não Olha o desgrama Ele já acordou Alguém apaga ele Não, não, pessoal Olha o desgrama Pessoal, pessoal Espere Lourdes Você sabia que isso ia acontecer Você sabia o momento que danou com tudo Não é como se você não tivesse feito isso antes Foi sem querer Eu tentei me desculpar Lourdes Isso aqui, ó Você tá se descorpando Tudo isso por causa de um erro? Um erro? Você deixou uma desgrama Graça de um braço na frente do click-clack Por causa de você Só Deus sabe o que vai acontecer com a cidade E o que era pra eu ter feito? Foi besteira sua Ah, a perna dele tá presa Não é como se você não pudesse ter chamado a gente Eu entrei em pânico, tá bom Fiquei com vergonha Queria mesmo que você tivesse me chamada Você segura ele Você segura ele Sinto muito, Lourdes Você sabe que não tem uma escolha Eu ficaria agradecido se você parasse de tentar com a gente Muito bem Não, 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 não Segura ele Não Não se mexe Vai ser mais fácil Tá, a perna dele soltou Lourdes Lourdes Ninguém vai te ouvir aqui no mato Você só tá piorando as coisas E... Eu desgramo Vamos dar um fim logo nisso Você não devia ter complicado tudo, Lourdes Olha, Cris O rosto dele saiu pra fora Ah O que foi isso? Perna Maia, Maia Vorowski Corre Corre que a gente achou os fantasmas Na verdade, só uma seita, né Vale pelo menos Muito bem Tem que pular os obstáculos Eles são rápidos, hein Corre, corre, corre Nossa, a coisa tá ficando feia Não é muito difícil desviar Ainda bem O que foi isso, gente? Hum Acabou o dia Nessa pegada, hein O fim de tudo Bom, a gente vai guardar a parte 4 aí Pros próximos episódios, né Hoje o vídeo já foi muito longo Tá todo mundo Esse fofo tá em casa de boa Jogando videogame Legal Bom, vamos parar por aqui Tá certo? Vocês gostaram desse episódio Night in the Woods? Deixa o like, se inscreva no canal Dá uma olhada nos nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania E recomendações Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade